Música 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 Bando das Baraunas, a primeira banda a sair no Bando Anunciador, que é uma festa feirense também, que está próxima, né? Estamos aqui com Gatão e Fabinho, né? Foi no Paroímpa, o maior é o Gatão, então a gente vai conversar primeiro com o Gatão. Gatão, me conte aí, quantos anos de estrada tem a banda? Ah, já tem muitos anos, esse ano é o sétimo, e assim, a gente está muito feliz, está participando mais uma vez da Micareta, e vamos levar a alegria para essa avenida também, o rapaziada merece. Fabinho Black, me conte aí, Fabinho, como é o ritmo que vocês tocam? A gente está com o projeto de sair, como a gente sai todos os anos, na rua, na festa da Padroeira de Santana, que é do Bando Anunciador, a gente está saindo com o samba de roda do Recôncavo da Bahia. Então vamos ter samba de roda na avenida hoje. Até o dia clarear. Solta uma palinha aí de um samba de roda maravilhoso que vocês vão tocar agora na avenida. Eu levei uma carreira, essa foi pequenininha, um fatão de sete arrobas, um moçado e uma baía, uma cesta de ovo. Sete e sete, segura que o trem corre, 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 segura que o trem corre. E aí vai. Arrasou. Muito obrigado, Fabinho. Muito obrigado, Gatão. Boa descida na avenida. TV Fênix aqui na Micareta. Arrasando com todos vocês. Vamos lá, galera. Música Música